Você é o ferrolho sempre, você sempre é o ferrolho, é o mais responsável Fala família, tô aqui com meus irmãos, lá atrás, como ferrolho sempre Antônio Rodrigo, meu colega de novelas mexicanas, na G310GS Logo aí na frente, Matheus Bueno, com sua intrudinha Logo depois, Natan, com uma Z400 E na frente, meu querido Barbosa, com a sua Teneré Hoje foi um dia muito, muito legal, que a gente tirou pra fazer gravações E a gente acabou fechando o nosso dia aqui, com o almoço Na venda, a gente tá aqui na Orla de Salvador, o restaurante à venda que eu já frequento há uns 20 anos Muito bom, muito bom, queria mandar um beijo pra cada um de vocês, meus queridos irmãos Natan, Antônio Rodrigo, Matheusinho e Barbosa E não esqueçam de passar lá no canal do Barbosa Tá aqui, ó, canal do Barbosa Ou Barbosa E se inscrevam lá, tá? Então, família Eu queria falar pra vocês aqui nesse vídeo Pra ter um papo rápido Com as minhas impressões sobre o Salão Duas Rodas E... não... Eu não vou fazer um relato muito... Muito profundo do Salão Duas Rodas Muito técnico, muito detalhado Porque eu não fui Então eu vou dar a minha impressão do Salão É... e aí eu sei que eu tô sujeito a críticas Pelo fato de eu não ter ido E por favor, não... Não fiquem chateados se eu fizer as minhas críticas, as minhas considerações Mesmo sem ter ido pessoalmente Mas tive alguns amigos que foram e me relataram Poxa, dá seta, irmão Dá seta, pô Dá seta Isso é que causa acidente, pessoal Enfim... É... Pro imbuir você vai pelo sentido contrário Aqui vai sair na paralela Pega o sentido contrário Beijão, cuidado aí, viu? Dá um beijo de mal É... O Matheusinho aí Ele ia seguir a gente aqui Eu mandei ele voltar Porque ele pega ali pra ir pro imbuir Então, pessoal, não... Não fiquem chateados comigo se eu fizer algum comentário Alguma crítica... Na verdade, eu vou fazer comentários e vou fazer críticas em relação ao Salão Duas Rodas Mas... É... Pelo fato de eu não ter ido e acharem que eu não tenho nenhum tipo de... É... Razão... Ou eu não posso falar nada porque eu não fui Não, eu posso falar sim porque eu vi, eu li, tive contato com pessoas que foram E eu posso tirar minhas conclusões mesmo sem ter ido, né? Até porque várias revistas, youtubers e outras mídias fazem críticas de outros salões sem ter ido Por exemplo, o Salão de Milão Então eu tenho certeza que muitas empresas de mídia ou até youtubers não foram pra lá mas fizeram suas críticas Ok? Eu achei esse salão pelo que me contaram E aí, vou fazer outro vídeo sim com o Albertinho Santana Que foi o meu representante lá Ele foi no stand da Suzuki, foi no da Rao Ju Ele me representou lá E ele fez todas as análises possíveis E ele sim vai fazer um vídeo dando o ponto de vista dele Mas eu vou dar aqui o meu baseado no que... Alguns inscritos até me mandaram fotos, mensagens lá, enquanto estavam lá O que me disseram é que o salão foi muito fraco E que tinham poucas... poucas fabricantes, né? Poucas empresas, né? Não teve aquele impacto dos anos anteriores E que era um... acho que era um corredor de... De marcas, de motos e o outro era de acessórios Capacetes, enfim Nada contra, tá pessoal? Até porque faz parte do motociclismo o ecossistema dos acessórios Mateuzinho aí E faz parte do ecossistema você ter aí a venda de acessórios, enfim Mas foi muito fraco pelo que eles disseram Eu também percebi muito isso na própria apresentação das marcas As marcas apresentaram as mesmas motocicletas Com grafismos diferentes e... Algumas motos temáticas de rally Eu não tô nem falando da Marvel Depois eu vou chegar nesse ponto Mas, por exemplo, a Honda A Honda pegou uma Pop 100 e botou ela como uma moto de rally Ficou linda a moto, tá? Gostei Pegou a XRE, botou com a cara também de rally Enfim, foi mais do mesmo Pegou as motos e fizeram com cara de motos com propostas aventureiras Que é o que tá vendendo mais hoje no Brasil É isso, né? É você pegar uma moto e fazer com o cara Botar uns pneus birrados, uns pneus de off-road E botar com uma proposta mais aventureira Isso é que tá dando dinheiro, isso que tá vendendo Achei legal, tá? Por parte da Honda, achei bem legal Mas a Honda também, nesse ponto das motos mais vendidas E aí vamos falar das motos de 160 a 300 cilindradas Foi mais do mesmo Não lançou nada de novo Não veio com a proposta da CB300R Eu tava esperando que eles botassem pelo menos Como uma moto de exibição, né? Pro futuro Uma CB300R, a mesma que é vendida na Europa Aquela com o cara retrô Não fizeram isso Eu esperava também alguma novidade em relação a uma moto 250 Não fizeram isso também Mudaram só grafismos das motos mais vendidas Aí a gente fala da Titan, enfim, CG É isso, não teve nada Em relação a isso agora Claro Teve uma grande Aí vamos falar de scooter Aí sim eles fizeram uma apresentação de peso Quando mostraram a Força 300 Como proposta Nada de De certo Não tá nada certo Eles colocaram pra ver se Botaram um pezinho na água pra ver se tá quente ou frio Se o público vai gostar, vai aceitar Porque essa Força 300 não vai chegar barata Eu acho que vai chegar aí beirando os 30 mil Mas é uma moto belíssima e excelente Se ela chegar na mesma configuração que é vendida na Europa A moto vai ser incrível E aí vocês podem conferir o vídeo Que o José Zito mandou pra cá pra gente Beijão ao José Zito Que é nosso colega lá de Portugal E ele fez um vídeo com a Força 300 dele Vocês podem conferir aí Tudo que a moto apresenta, né? Teve Eu não vou me lembrar agora mais coisas, tá? Aí peço desculpas Não vou me recordar de tudo Não tenho como Vamos pular agora pra Pro Picolé de Chuchu Picolé de Chuchu apresentou aí Eu acho que na minha opinião Foi a melhor Ah tá, voltando pra Honda Pelo amor Não podia esquecer de falar delas Família 500 500F e 500X Excepcionais Muito bem aguardadas Um lançamento excepcional da Honda Não podia deixar de falar isso Ia ser um sacrilégio Visto que foram as motos mais esperadas Eu acho desse salão De todas as motos Eu acho que a CB500X foi a mais esperada Com essas modificações Todas Roda aro 19 na frente 17 atrás Facelift completo Embreagem deslizante Painel completo Uma moto aí que veio com Uma proposta muito agressiva da Honda De mudar aí E de tomar a frente dessa categoria E brigar muito de frente com a futura Versys X400 Vai ter porrada feia E porrada bonita Briga bonita Parabéns Honda Asa de frango E aí o Picolé de Chuchu Fez aquela Eu não vou falar palhaçada Mas fez aquele Eu não sei nem o que eu posso dizer Nomeia aí vocês Coloca aí nos comentários O que vocês acharam Essa Apresentação de motocicletas Com a temática da Marvel Eu achei meio bobo Sabe Eu não vou falar nada de agressivo não Porque É tão irrelevante pra mim Eu tenho um amigo Que é Ronan Ronanzinho Um beijo de novo Ronan ele é Editor Um dos editores Do canal Tabuleiro Nerd Eu vou colocar aí pra vocês Tanto no Instagram É Arroba Tabuleiro Nerd Quanto aqui no Youtube Que tem um canal Tem um canal que fala sobre Nerdices E o próprio Ronanzinho Falou pra mim Cara achei nada a ver Ronan é fã da Marvel Ele gosta dessas coisas Mas ele falou Cara achei nada a ver Achei muito forçado Nada a ver Lançar motocicleta com a temática da Marvel Muito forçado Nada a ver Palavras de um cara que é fã E imagina Se o Ronan Que é fã Ele entende muito do assunto de comics Esse mundo De cultura pop Se ele entende disso E achou forçado E bizarro Não gostou Imagina o que eu achei Eu achei bobo Sabe muito bobo E aí por favor Pessoal da Bendita Máquina Não me entendam errado Eu A Picola de Chuchu Contratou a Bendita Máquina Que é um estúdio Que faz Motos customizadas Um estúdio em excelência O pessoal da Bendita Máquina Fez Essas customizações Ficaram muito legais Tá Ficaram legais mesmo O trabalho dos caras Da Bendita Máquina Mas assim Eu achei a proposta boba Sabe Não é que a customização Ficou feia Não é nada disso não Mas eu achei tão boba Uma proposta Pra um salão Bienal Um salão tão importante Pra gente Que tá Ávido por notícias Novidades Coisas diferentes Do que se existe hoje Pô Botar moto com temática Da Marvel Super herói Isso é O nome disso É instição de linguiça Sabe Chovendo molhado Picolé de chuchu Aí por isso que muita gente Fala assim O que é picolé de chuchu Eu não sei Tá aí ó Isso é chuchuzice Isso é ser picolé de chuchu É É fazer mais do mesmo Nada Sentar no pudim É o que a Yamaha Mais faz nessa vida Nada Não Não ousa Você acha que botar uma moto Pendurada no teto Fingindo que é teia de aranha Do homem aranha É fazer algo ousado Pelo amor Você acha que fazer Pegar uma FZ25 Uma FZ250 Colocar Uns canhões Imitando O canhão lá Do homem de ferro Com as cores Do homem de ferro Vai fazer alguma diferença Você acha que Lançar uma moto Com a cor O pneu vermelho Com a cor Do Capitão América Vai fazer diferença Pra nós Consumidores Sendo que Essas motos Tem uma proposta Sim De venda Série limitada Muita gente fala Essas motos Não serão vendidas Não se engane Meu querido coleguinha Amiguinho Não se engane não A própria Yamaha Lançou isso Nas mídias Dizendo que sim Há uma possibilidade Primeiro eles falaram Que sim Elas seriam vendidas Como Série limitada Depois eles engoliram E não falaram mais disso Sabe por quê? Porque pegou mal Muita gente criticou Então os caras Ficaram calados Não vamos falar mais disso não Mas sim Eles lançaram na mídia Toda a mídia Falando que Essas motos seriam Vendidas Como série limitada Ou seja Não serão vendidas Em série Larga Escala Mas como série limitada Eu nunca compraria Uma moto dessa Tá Não compraria Acho bobo demais Não por ser moto De super herói Não é isso Mas é bobo Você vai pagar mais Pra ter uma moto dessa Enfim A minha opinião Eu sei que muita gente gostou Tá Mas eu acho que a coisa Mais ousada Que a Yamaha fez Nesse salão Foi colocar uma Não sei se foi N-Max Ou uma X-Max Pendurada no teto Fingindo que estava Com a teia do Homem-Aranha Foi a coisa mais ousada Que eles fizeram Não trouxeram pra cá A Teneré 700 Nem pra exibição Nada Nem pra exibir Nem pra exibir Não trouxeram a Tracer Nem pra exibir Claro Trouxeram a A Tracer 900 GT Revisada Uma moto com Um facelift Coisas legais Trouxe Agora O mais legal Que a A Yamaha trouxe Claro Foi a X-Max Incrível 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 Uma scooter Muito Muito boa Linda Belíssima E com a proposta Muito boa Vai vender Pra caramba Se eles lançarem Com preço legal Vai vender muito E só É isso E vamos falar agora Com a Royal Da Royal Que trouxe as suas Twins Interceptor E Continental GT Maravilhosas O povo ficou babando Lá No No stand Da Royal Não era pra menos Muita expectativa No lançamento Dessas duas motocicletas As primeiras Twins Eles trouxeram pra cá Muita gente Aí fazendo Pré-compra Eu fiquei Babando Também Coloquei A minha CB450 A venda Porque eu tenho interesse Em pegar Uma Uma Interceptor Então Oficialmente Hoje Estou colocando A minha CB400 A venda Motivo Quero comprar Uma Interceptor Então Interessados Que quiserem Entrem em contato Comigo Me mandem a mensagem Estou pedindo 15 mil Na CB450 Menos do que isso Eu não vendo Fico com ela Quem tiver interesse Fala comigo CB450 1985 A venda E o meu motivo É pra pegar Interceptor Que eu fiquei Doido Naquela cor Laranja Cara Que negócio De doido E vou Comprar mesmo Vendendo A CB450 Eu vou Comprar Uma Interceptor Foi Esse Sentimento Que muitas Pessoas tiveram Quando foram Pra lá Incrível Claro Lançaram Também A Himalayan Slit Eu acho Que é Slit Que é Uma versão Camuflada Como se fosse Uma camuflagem Urbana Um cinza Com branco Meio Camuflada Com baús Laterais Em alumínio E protetor De motor Ela custa 23 mil É um pouco Bem mais cara Do que é Normal Mas com esses Acessórios Bem vinda Eu gostei Bastante Da proposta Dessa Slit Da Himalayan Slit E é isso Mostraram As outras motos Mas não teve Muita diferença A não ser Essa Himalayan Slit E A Continental GT E a Interceptor Que são as Twins Na minha opinião A marca Que mais ousou Em lançamentos Foi a Hauju Que depois Eu farei um vídeo Específico Falando dos lançamentos NK150 Como eu já tinha falado Nesse vídeo Aqui A BR160 A NK150 Que é a Cópia da Bross Cópia descarada Da Bross Beijão pessoal Da Hauju O pessoal da China Copiou descaradamente A Bross Com a minha ressalva De que Em pleno 2020 Os caras lançando Uma moto Com freio a tambor É inadmissível Bizarro Mas depois Eu entro em detalhes Não vou ficar falando De detalhes Das motos Eu vou fazer um vídeo Específico Sobre a Hauju A DR160 Que os caras Botaram Para quebrar Botaram Para quebrar Uma moto De 160 cilindradas Com LED Lanterna Dianteira Farol dianteira Em LED Diferentona Esportiva Agressiva Que moto Linda Deixou muita Gente de queixo Caído A Hauju Realmente Ousou Apresentou Também Uma Eu não vou Lembrar agora O nome Uma Uma escuta Né A PR150 Infelizmente Ficou para o Segundo semestre De 2020 Eles nem trouxeram Mas eu tenho Essas informações E eu tenho Mais informações Sobre a Hauju Que eu vou fazer Um vídeo Específico Não vou Falar agora Tá Mas a TR150 Que muita Gente estava Esperando Virar Em 2020 No segundo Semestre Provavelmente Então esperem E aguardem Aguardem E o que mais Eu acho Que é isso Outras marcas Não foram Eu acho Que isso Foi uma coisa Que pesou Bastante Para a gente Fechar aqui O vídeo Claro Que eu estou Faltando Falar De algumas Motos Algumas Marcas Mas Como eu disse Eu não fui Eu não posso Falar com tanta Riqueza De detalhes Eu estou Dando a minha Opinião Assim Muito por alto E vocês Em breve Vão assistir O vídeo Com o Albertinho Que ele vai Dar mais detalhes Mas O que eu posso Dizer Que sim A falta De algumas Marcas Pesou E muito Tá Muita gente Reclamou Que o pavilhão Era menor O espaço Lá Do salão Foi menor Mas Menor quantidade De empresas Participando Os caras tinham Que reduzir O tamanho Mesmo Tá Isso eu não vi Problema E até Compreensível Mas eu acho Que a falta De algumas Marcas Grandes Marcas As marcas Que sempre Trouxeram Motos De peso Motos Que fazem Diferença No mercado Não estavam Participando E isso Causou Sim Uma diferença Na apresentação Do salão Doas rodas Não foi a Mesma Coisa Tá Essa é a minha Opinião Por favor Deixe a sua Opinião Tá É muito importante Que você deixe a sua Opinião Coloca aqui nos comentários Dá aí o teu relato O que você achou Você foi Deixa seu relato Coloca aqui escrito Vamos incrementar Aqui nossa comunidade Pra que mais pessoas Saibam o que A gente da comunidade Tá pensando Tá bom Deixa aqui seu comentário Me diz aí o que você achou Do salão Doas rodas E desses lançamentos Complemento o que eu falei Aqui Tenho certeza que Vai ajudar muita gente Tá bom Deixa o joinha Se inscreve Aqui no canal Ah Participa da rifa Teve Black Friday A Lind Praticamente vai ser rifada Então vai lá Aproveita Antes que termine aí O tempo Pra participar Da rifa da Lind Eu acho que A gente vai conseguir Rifar essa moto Em dezembro Agora Tá Dia Não Dia 6 de janeiro Tá Eu acho que é isso 10 de janeiro 6 de janeiro Acho que é 10 de janeiro Ela vai ser rifada Então Corre Vai lá No site da rifa ChicoCepulveda.com.br E participa da rifa Logo Antes que termine Eu acho que termina Dia 30 de dezembro É isso E o sorteio vai ser dia 10 de janeiro Tá bom É Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu